Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje, sabe o que eu vou fazer hoje? Rondele, tá? É uma delícia, é uma massa, é super simples, fácil de fazer. Eu vou fazer com massa de pastel, tá? Aqui já tá aberta, como vocês estão vendo a massa aqui, e eu vou começar já montar, tá? Olha, primeiro a gente coloca uma, faz a fileira de presunto, ó, a gente sempre deixa essa beirinha, esse espaço, pra poder enrolar bem, tá, gente? Ó, eu vou fazer da maneira como eu aprendi a fazer, tá, gente? Então, a gente vai assim, ó, pessoal, vai montando, ó, vou fazer, é, colocar três fileiras de presunto, de presuntado, tá, gente? E é super simples fazer, gente. Eu aprendi a fazer, porque no mercado é muito caro essas coisas, sabe, pessoal? Então, a gente tem que dar o choculo da gente. Olha, gente, ó, dois, quatro, seis. É uma massa de 500 gramas, tá? Ela rende, ela rende três rondeles, três rolo, né? Depois eu vou tá cortando pra vocês verem, tá? Olha, pessoal. Como que é fácil fazer. Viu, gente? Lembrando vocês, que não são inscritos, né, gente? Que, por favor, pessoal, se inscreva no meu canal, tá? É, curtem lá minhas receitinhas, gente. Quase ninguém tem curtido, viu? As minhas receitinhas, até as visualizações caíram muito. Mas eu peço que vocês me ajudem aí com o meu canal, tá? Pra que eu possa tá fazendo um trabalho bem legal de receitinhas novas, sabe? Pra trazer pro canal, tá, pessoal? É um ajudando o outro, tá bom? E Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhem a minha receitinha. Gente, isso aqui é uma caixinha de creme de leite. Ela tem uma pitadinha de sal e um pouquinho de orégano, não é? Essas pontinhas pretas aqui é orégano, tá, gente? Aí a gente vai um pincelar. Não tem o pincel, gente? Vocês podem passar com a colher um pouquinho. Ó. Pode usar, pessoal, o catupiry, tá? Pode usar o requeijão, tá, gente? E eu tô usando o creme de leite porque é o que eu tenho. Eu não tenho aqui nem catupiry nem requeijão, então eu tô usando o creme de leite, tá, pessoal? Aí eu vou tá mostrando pra vocês o passo a passo, tá, gente? É muito simples, é muito fácil de fazer. Não tem segredo algum. Eu achava que era a coisa mais difícil do mundo, porque eu só via nos mercados, né, pronto. Mercado. Aí até um dia que eu aprendi, sabe? Eu aprendi, ó, gente, sempre deixar essa pontinha livre pra isso, ó. Pra começar enrolando. Assim, ó. Ó, pessoal, dá uma enrugadinha assim, ó, mas não é mal, tá? Aí vocês vão assim, tá, gente? Com calma, tá? Pessoal, sem desespero. E nós vamos enrolando aqui, tá? Muita calma nessa hora, ó. Ó, assim, tá, gente? Pessoal, rolou aqui, ó, bem firmezinho que ficou. Faz, ó, passa a faca. Passou a faca, ó, gente. Olha, pessoal, ó, até cola. Ó. Ok, pessoal? Oi, gente, ó, aqui eu tenho uma vasilha untada com margarina, tá? Um pouco exagerada, mas tá bom assim. Ó, a gente vai cortar agora um rondelo, já que nós já enrolamos. Ó, gente, dois dedos. Você vai cortar dois dedos, dois dedos e meio. Eu vou cortar, ó, dois dedos, tá? E vou cortar. Com calma. Ó. Mais dois dedos e meio. Olhando ali, dá pra ver aqui. Ó. Você vai cortar dois dedos e meio, não, dois dedos, né, gente? Ó. Ó. Gente, essa massa é de 500 gramas, tá? Ó, gente, depois, ó. Ó. Você vai, ó, colocar na forma, né, gente? Assim. Deixo o jeitinho aqui, ó. Tá, pessoal? E aí, vocês vão fazendo isso aqui. Vamos cortar mais um. Eu usei, pessoal, 500 gramas de fumaça. Praticamente 500 gramas, tá? E assim sucessivamente, tá bom, gente? Gente, ó, agora eu vou preparar o molho, tá? Pra poder pôr no rondele, tá bom, pessoal? Aqui já tem o óleo, tá, gente? Olha a gosto. Aqui, umas duas colheres, tá? Três dentes de alho, tá, gente? E mais um, preparando aqui o molho, tá bom? Gente, agora secou, né? Vou deixar aqui no chão um pouquinho, tá, pessoal? Pra não colocar já o molho, tá, gente? Porque eu tô retemperando, viu, gente? Esse molho, ele já vem... É aquele molho pronto, de sachê. Mas eu tô retemperando, aí ele pra ele ficar com um saborzinho melhor, tá, pessoal? Gente, agora, pessoal, ó... Eu vou colocar um desses temperinhos que eu tenho, tá? Aqui em casa. Ó. Pra dar aquele saborinho. Fica bem saborosinho. Bem gostosinho, ó. Já tá mudando a cor do molho, viu, gente? E eu vou adicionar, gente, ó. O molho, aquele extrato de tomate ali, o elefante, ó. Que ajuda a dar aquele... Aquela corzaça no molho. E fica bem da hora mesmo, gente. Bem saboroso. E eu vou adicionar mais água aqui, porque eu preciso de um molho. Um tanto ralho também, porque eu vou pôr, né, gente? Na forma, um bom tanto, porque é através do molho que eu preciso fazer, tá bom, pessoal? Então, gente, agora eu vou dar uma outra retemperada aí, falou? Com esses vinhos de molho aí. E eu vou começar a adicionar, ó, vou adicionar colorau, que eu também gosto, tá? É a gosto. Aqui deve ter, ó, duas colheres de colorau. Vou abaixar o fogo, tá, pessoal? Porque o molho, pessoal, fica bem vermelhinho mesmo, tá? Olha como é que ele já tá. Bonito, tá? E eu vou aí adicionando os ingredientes. Vou colocar aqui mais, ó, pimenta. Pessoal, enquanto isso, o forno já tá ligado, viu, gente? O forno já tá lá, ó, ligado, pronto pra, sabe, pessoal, ser usado, tá bom? Bom, agora eu vou de tempero baiano aqui, né, gente? Vamos pascar um pouco aqui. Tempero baiano. E, pessoal, eu não vou acrescentar mais orégano, porque eu já acrescentei um pouco ali no próprio rombelho, né, gente? Eu agora, pessoal, vou usar, vou acrescentar 200 ml de água. Esse copo aqui, pessoal, tem 200 ml. E é o que eu vou acrescentar de água, tá bom, gente? Pra esse molho ficar bom. E eu vou acrescentar logo esse vidro e sal, né, gente? Aqui também. Se precisar, vou pôr mais água, tá, pessoal? Sal é a gosto, tá, gente? Apesar que o molho já tem sal, mas como foi acrescentado bastante, outras coisas, vai ter 200 ml de água, né, gente? Mas natural que a gente coloque mais sal. Agora eu já coloquei no fogo, tá, pessoal? Coloquei mais de sal. Uma pitadinha mais de sal. Vou deixar esse molho dar uma fervidinha. Já pra mim adicionar, creio eu que, ó, ainda tá bem grossinho, tá, gente? Eu vou botar mais um pouco de água nesse molho, tá bom? Porque esse molho fica mais... Ó, gente, mais 100 ml de água vai dar 300 ml, tá bom? Aí vocês vão fazer o molho de acordo com a quantia que vocês estiverem preparando, tá, pessoal? Olha, gente. Bom, e agora, pessoal, eu vou colocar... Como é que tá de mim? É a gosto, tá? Vou colocar um pouco de cheiro verde e já vou usar... Desligar. Quem sabe o meu cheiro verde ele é congelado. Então, eu vou me colocando aí. E automaticamente... Eu vou já... Mexer e desligar. Já vou já adicionar esse molho pra gente. Gente, ó, já abri a fervura, tá, pessoal? E eu já tô desligando. Agora, gente, ó, eu vou usar uma concha, tá? Ó, pra distribuir o molho por cima do rum dele, tá, gente? Ó, ó. Ó, ó, gente. Bastante molhinho pra cozinhar bem no rum dele, tá, gente? Ó, pronto. Pessoal, eu vou cobrir. Olha pra vocês verem como ficou bonito, gente. Ó, bonito. Pessoal, eu vou cobrir, ó, com papel alumínio, tá? Pra quê? Pra cozinhar mais rápido. Tá bom, gente? Vou cobrir aqui. Aí, pra traçar aqui. Com papel alumínio, né? Olha, pessoal, já vou levar ao forno, ok? Gente, eu vou tirar o papel alumínio, tá? Pra mim ver. Olha, gente. Ficou 30 minutos no papel alumínio. Olha como é que tá molinho, tá? Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou devolver no forno pra dar aquela gratinada, tá? Oi, gente. Gente, olha como que ficou com os rondele, pessoal. Olha que coisa linda. Pessoal, deixei mais 10 minutos. Deixei 30 minutos com o papel alumínio e 10 minutos, tá, gente? Sem o papel alumínio, pra ele dar essa gratinadinha por cima. Olha a outra forma, pessoal. Como que ficou, ó. Olha, gente. Tá muito lindo, né, pessoal? Eu vou tirar dessa daqui, tá, gente? Vou tirar daqui, ó. Pra me servir, pra vocês verem. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui. Vou tirar duas. Hum. Ó, gente, a importância de pôr a margarina, um taco margarina. Não gruda no fundo, ó. Quis grudar, mas não grudou, não. Gente, ó. A gente joga o molhinho aqui. Gente, já tô teçalivando. Tão bonito tá isso aqui, gente. Olha, pessoal, pra vocês verem. Que lindo, gente. Que ficou, pessoal. Olha aqui, gente. Olha, olha, olha. Vamos aqui? Ó. Olha, pessoal. Não precisa nem de faca. Olha aqui, gente, ó. Olha, olha. Vamos experimentar essa delícia? Gente, vamos ver. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Gente, cozinhou divinamente. Tá muito saboroso. Olha aqui, gente. Olha o queijinho, ó. Ó. Tá muito bom, meu povo. Delícia. Bom, bom, bom mesmo. Delicioso. Gente, é muito saboroso. Muito simples. Muito, 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 muito fácil de fazer. Eu tava doida pra fazer esse pratinho aqui pra vocês. Gente, ó. Vai receber uma visitinha. Rapidinho. Ó. Eu usei poucos ingredientes pra fazer. 500 gramas de massa de pastel daquela pequena e dar certinho os encaixes pra vocês fazerem como vocês viram no vídeo. Gente, então fazem. É maravilhoso. Tá saboroso. Tó. Delícia. Pessoal, lembrando vocês que não é inscrito, que por favor se inscrevam no meu canal. Deixa ali o joinha, tá? E ative o sininho pra ajudar o meu canal, tá, pessoal? Meu canal crescer, meu canal não tá crescendo. Tô meio preocupada, mas eu peço a vocês que, por favor, se inscrevam no meu canal. Dá uma força pro meu canal crescer, tá? E que Deus abençoe cada um de vocês, ó. Beijo no coração de vocês. Tchau.